Os produtos da Apple fazem o maior sucesso com os fãs de tecnologia. A empresa da maçã é uma das melhores em criar objetos de desejo. E um deles é este aqui, o novo MacBook Pro de tela retina. Como toda nova versão de um equipamento da Apple, o novo MacBook Pro é mais fino, mais leve e mais rápido que seu antecessor. O design é praticamente o mesmo. Afinal, o Intimic está ganhando no Cinex. Aqui temos o tradicional acabamento em alumínio reforçado, com textura fosca, cantos arredondados e a famosa maçã brilhante na tampa. O teclado também é o mesmo, com as teclas padrão chiclete e backlight. E o touchpad continua grande e preciso. O poder de processamento é impressionante. Equipado com o Core i7 de terceira geração, 8 GB de memória, e um chip gráfico GeForce GT 650M de 1 GB, ele roda qualquer tipo de jogo e aplicativo sem problemas. Ele ainda possui um SSD de impressionantes 512 GB. Uma das maneiras de mostrar a potência dele é realizar uma atividade que utilize 100% do processador. E escolhemos usar o After Effects, um software de efeitos especiais em vídeo. Para termos uma noção de evolução, fizemos o mesmo processo no nosso MacBook Pro, que é de 2011 e conta com um processador Core i5 de segunda geração. O nosso antigo MacBook já tinha um ótimo desempenho, mas quando comparado com o novo modelo, parece brinquedo de criança. Essa evolução no desempenho já era esperada. Agora o grande diferencial do modelo é a tela retina. Quem tem um iPad 3 ou um iPhone já conhece a qualidade da tela. Agora imagina uma tela dessa de 15 polegadas. Pois é, a resolução é de 2880 x 1800 pontos. É mais que o dobro de uma TV Full HD. Para ver filmes não faz diferença, pois os arquivos de vídeo posuem resolução Full HD. A grande diferença é usar toda a resolução da tela para diminuir caracteres e menus. E ainda assim continuar com uma navegação confortável. Assim temos uma maior área de trabalho útil, mesmo numa tela de 15 polegadas. Quem usa softwares de edição de vídeo sabe o quanto isso é útil. Num dia de uso comum, a bateria durou 6 horas e meia. Então, esse produto parece perfeito. Será que não tem nenhum problema? Na verdade tem sim, em um enorme. Nós não costumamos citar o preço dos produtos aqui. Afinal, eles podem variar e você ainda pode pesquisar no link aqui na descrição do vídeo. Mas cuidado ao clicar no link aqui do MacBook para não se assustar. Porque o preço realmente é um absurdo. Será que um computador, por melhor que seja, vale tudo isso? Além do preço, você pode ver mais informações técnicas e o resultado dos testes aqui no link na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Valeu!